Oi você, eu sou a Fabi. E você aí que me acompanha há algum tempo sabe que há alguns anos eu venho adotando o estilo de vida vegetariano e desde então eu sempre tenho buscado trazer para dentro da minha casa, dentro da minha vida, consumos mais conscientes, produtos mais sustentáveis, veganos e um dos produtos que por muito tempo foi muito difícil encontrar na versão não testada em animais ou vegana foram os desodorantes. Eu já fiz aqui no canal duas resenhas de desodorantes veganos, mas hoje eu trouxe um apanhado dos últimos desodorantes cruelty free e ou veganos que eu tenho testado nos últimos meses e todos eles com um precinho bem acessível. Para você ter uma ideia, o mais caro custou 13 reais. E é sobre isso que eu vou falar hoje. Mas antes de começar, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve aqui embaixo no botãozinho inscrever-se. Vocês também podem falar comigo através do e-mail aqui do canal e também das redes sociais, tá bom? E uma coisa que é importante frisar é que muitas pessoas ainda confundem esses dois termos. O cruelty free, que significa não testados em animais ou crueldade livre, livre de crueldades e o produto vegano. Eles são coisas diferentes. O produto cruelty free, ele não é testado em animais, No entanto, no componente da fórmula pode ter algum ingrediente animal, um corante ou alguma coisa do tipo. Já os produtos veganos, além de não serem testados em animais, não contém nenhum ingrediente de origem animal na sua composição. E essa é a diferença entre os dois. Então, basicamente, nem todo produto cruelty free é vegano, mas todo produto vegano é cruelty free. E eu vou começar justamente por questão de preço essa resenha. Um dos desodorantes que eu tenho usado ultimamente, que eu gostei muito e já é o segundo que eu estou utilizando, só que de aromas diferentes, é esse desodorantezinho aqui, versão Rolon da Scala. Consta aqui que ele é 100% vegano, sem ingredientes de origem animal. Esse aqui é o de lavanda e é um desodorante antitranspirante, que pra mim, eu tenho uma sudorese bem intensa. Então, no verão, se eu fizer atividade física, eu tranquilamente transpiro a camiseta inteira. Então, esse desodorante eu achei que ele teve uma boa durabilidade. Apesar de eu dar uma transpirada na atividade física, ele deu uma boa segurada no cheiro, no próprio suor. Então, ele custou, se eu não me engano, R$4,00, R$3,90, R$4,00. E é uma opção baratinha e que super vale a pena. A Scala tem outros produtos também, que são bem legais e que tem resenha aqui no canal. A segunda opção baratex que existe é esse desodorante aqui, o La Flore, que tem resenha aqui no canal também. Esse aqui é o de flor de cerejeira, particularmente é um aroma, é um cheiro que eu amo de paixão. Tanto que, pra vocês terem noção, eu tenho cinco perfumes de flor de cerejeira de marcas diferentes. E a marca da Vene, apesar de não ser uma marca totalmente vegana, ela tem diversos produtos na sua linha que são aptos pra veganos e este é um deles. Tem uma boa durabilidade, custou em torno de R$6,50, R$7,00 e também deu uma boa segurada na transpiração. Então, tem um ótimo custo-benefício também e é super fácil de achar. Marca da Vene, dá pra você achar tranquilamente em qualquer farmácia. A terceira opção, eu vou ser sincera, que foi a última que eu conheci, desses que eu vou apresentar pra vocês. E foi a minha paixão, porque como eu transpiro muito, pra mim não existe sensação melhor nas axilas do que um jato seco de aerosol. E aí, recentemente, eu descobri essa marca aqui, a Abov, e esse aqui é da fragrância Lady. Eu fui, assim, escolhendo as cegas, porque com a pandemia e usando máscara, não tem como sentir o cheiro. E eu também não ia tirar a máscara pra sentir. Então, todos esses desodorantes eu comprei confiando no título, no rótulo e tentando acertar. Mas ele tem um cheirinho bem suave, ele segura bastante o suor, eu gostei muito dele. Então, lógico que eles falam aqui 48 horas, mas nunca dura 48 horas. Mas é aquele desodorante que, pra um dia que tá muito calor e eu preciso dar aula, fazer exercícios mais intensos, ou mesmo ir à feira debaixo do sol quente, é um desodorante que não me deixa suar. E se suar, é bem pouquinho. Então, pro suor, eu gostei muito dessa marca. Também paguei, mais ou menos, em torno de R$6,50 a R$7,00. E tô gostando bastante. E aqui atrás, ó, tem o selinho do pé, de que não é testado em animais. A quarta opção de desodorante é este aqui, de uma marca que eu não conhecia. Eu vi num blog específico de produtos veganos, que esse produtinho era vegano, não testado em animais. E aí, quando eu encontrei na perfumaria, eu aproveitei pra trazer e experimentar. Chama Red Apple, esse aqui é o de aveia. Também protege 24 horas, mas também não dura 24 horas. Porque em 24 horas também a gente toma banho e esfrega o sovaco. Então, eu não sei se alguém já ficou aí 24 horas sem tomar banho pra ver se desodorante funciona. Mas se você já fez, por favor, me escreve aqui embaixo que eu vou querer saber. Mas, como eu falei, é uma marca que eu não conhecia. Aqui atrás tá escrito que não é utilizado animais. E também custa baratinho, menos de R$7,00. Esse aqui eu não lembro exatamente o preço. Mas foi por aí, entre R$6,00, R$6,50. Esse aqui de aveia, ele tem um cheirinho bem suave e bem mais gostosinho do que aquele aveia da Vene, por exemplo. Então, ele é bem mais gostosinho. Eu gostei muito dele e super recomendo. E, por último, que eu também já fiz resenha no canal, é este desodorante aqui da Bony Natural, Melaleuquitoranja. Esse aqui é o segundo frasco, que já tá no finalzinho. O primeiro frasco, eu fiz resenha aqui no canal. Esse aqui já é o segundo. Esse aqui é um desodorante, mas ele não é um antitranspirante. Então, ele é indicado pra você que não transpira tanto. Então, é um desodorante que eu acabo usando quando tá frio. Porque aí eu não transpiro e ele é suficiente. Eu uso bastante pra ficar em casa. Eu acho mais confortável do que o Rolon ou mesmo um aerosol. Então, naquele dia meio de detox, eu gosto muito dele quando tá mais friozinho. Vegano, não testado em animais. E, como eu falei, ele não é um antitranspirante. Então, se você transpira e estiver usando esse produtinho aqui, você vai continuar suando da mesma quantidade. A diferença é que você não vai ficar fedido. Sim, eu usei na época, fiz exercício físico, transpirei, mas o suor não tinha, ele tinha cheiro do desodorante. Então, isso é legal. Você não fica fedegoso por aí. Então, mais indicado pra quem transpira pouco. Existem outras marcas de desodorantes e antitranspirantes. Mas, todas as outras que eu encontrei até então, custavam mais de 20 reais. E eu tenho quase certeza que não é todo mundo aí que tá podendo gastar tanto num desodorante, né? Então, essas alternativas são super baratinhas, nada muito caro. Dependendo do bairro ou da pesquisa mesmo na internet, dá pra vocês encontrarem por um preço melhor. E eu acho que super vale a pena. Sempre que a gente tiver opções de produtos que não sejam testados em animais, que não agridam o meio ambiente, que não tenham componentes animais, eu acho que é sempre válido, é sempre alguma coisa de positivo que a gente pode fazer a favor da natureza, do meio ambiente e do bem-estar animal. Não só do nosso próprio bem-estar, porque afinal de contas, sempre que a gente compra uma coisa cheirosa, colorida, bonita, é pra gente ficar mais bonito. Mas, por que ficar mais bonito e cheiroso? A custa dos coitados dos animaisinhos. Então, trouxe aqui pra vocês 5 opções de desodorantes que não custam tão caro e super valem o investimento. Se você aí já usou algum deles, aproveita e me escreve aqui embaixo nos comentários o que você achou, qual foi a sua experiência, se você tem algum outro desodorante de uma marca baratinha que todo mundo possa encontrar com facilidade, me conta aqui que eu vou adorar saber. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever aqui no canal pra receber as notificações dos próximos vídeos e vocês também podem ver os diversos vídeos dessa playlist aqui em cima, tá bom? Então, por hoje é só. Um beijo! Tchau, tchau!